Fundamentalismo religioso, um assunto cada vez mais importante e que vale ser discutido. Saiba como surgiu o termo e como ele se apresenta na sociedade hoje em dia. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina do Paris A religião é algo presente em praticamente todas as sociedades. Trata-se de algo que está ligado à cultura de uma região, tem a sua importância psicológica e social para uma comunidade, que são incontestáveis. E aqui a gente não vai discutir a atuação de cada grupo religioso, mas sim do aspecto geral. E o mais importante é que a liberdade de crença e livre exercício de cultos religiosos está protegida pela Constituição brasileira. No entanto, nem sempre foi assim no Brasil. Na Constituição de 1824, por exemplo, o Brasil era colocado como o de religião católica E a realização de cultos públicos de outras religiões era totalmente proibida. Na Constituição de 1891, houve a separação de assuntos religiosos e do Estado, Mas ainda assim, isso não era uma garantia de liberdade religiosa, o que só foi garantido a partir da Constituição de 1988. Portanto, todos no Brasil, na lei, são livres para terem a sua fé. Só que quando a religião se transforma no fundamentalismo religioso? Esse termo foi visto pela primeira vez em 1920. Na ocasião, o pastor americano da Igreja Batista, Kurt Lee Laus, do movimento protestante americano, se posicionou contrário ao movimento protestante liberal. E afirmou que a fé cristã exigia acreditar em tudo o que estava escrito na Bíblia. Ele defendia que as forças evangelizadoras dos Estados Unidos deveriam não só defender a fé, como criar uma frente unida e ofensiva. No entanto, o fundamentalismo religioso só ligaria o alerta na sociedade realmente em 1979, quando o Irã passou a ter um governo que seguia uma versão radical do islamismo e passou a exigir que mulheres usassem um véu para cobrir o rosto. Proibiu que mulheres ficassem na mesma sala que homens, entre muitas outras atitudes. Isso seria seguido por outros países que também seguem esta versão do islamismo, como o Afeganistão, por exemplo, que proibiu as mulheres até de estudar. Porém, ao contrário do que pensam, o fundamentalismo religioso não se resume ao islamismo. Nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan, que perseguia pretos, tinha uma mistura de ideologia eugenista com o protestantismo puritano. Na Irlanda do Norte, um grupo paramilitar católico misturava discursos políticos com a doutrina católica. E você vai certamente identificar muitas tentativas de implementar isso por todos os cantos do mundo. Mas o que seria esse fundamentalismo religioso? É quando a crença em uma religião ultrapassa o seu limite individual e passa a ser uma tentativa de impor a sua crença em toda uma sociedade. O fundamentalismo, portanto, não se abre ao diálogo e milita a favor das suas crenças como uma verdade absoluta e indiscutível. Ou seja, quando uma pessoa ou um grupo quer que todas as decisões políticas e sociais, os costumes e comportamentos sejam com base única e exclusivamente ao que eles acreditam através da religião deles. Algo que fere a liberdade de uma outra pessoa viver com base em uma outra religião ou até mesmo sem religião. E embora a forma mais comum de aplicarem esse fundamentalismo seja através da violência, a intolerância religiosa também é vista na discriminação, na segregação, que podem ser vistos em atos individuais, como também através de posições políticas e criação de leis. Cenário que impede o convívio harmônico a quem pensa diferente e tira a liberdade. Portanto, é fundamental compreender e defender que a fé de cada um seja respeitada e que ninguém tente impor a sua crença a ninguém, muito menos a toda a sociedade. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!